Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse pôr é o mais macio que eu já fiz e é super fácil de fazer Vamos à receita Vamos iniciar colocando em um bol 1 ovo 30 gramas de açúcar cristal e 3 gramas de fermento biológico e mistura esses 3 ingredientes Agora adiciono 70 gramas de leite morno e mistura novamente Adiciono 3 gramas de sal Adiciono também 190 gramas de farinha de trigo e misturo bem até ficar bem homogêneo Para finalizar, 25 gramas de margarina E agora sova por uns 8 a 10 minutinhos Pessoal, a massa fica com a textura mais mole mesmo, tá? Para não grudar nas mãos, é só passar margarina Aqui estamos com a massa pronta Vamos untar o bol para colocar a massa Coloca também um plástico filme e deixa descansando por 1 hora Eu coloco no microondas desligado que é o local mais quente Aqui estamos com a massa já fermentada Vamos agora dividir em 11 partes iguais que dá aproximadamente 30 gramas cada Agora vamos bolear os pãezinhos Olha só como deve ficar Vamos repetir esse processo com todos os pãezinhos Estamos com tudo pronto Vamos agora colocar os pãezinhos em uma forma untada com margarina Organiza para ficarem um pouco distantes um do outro porque eles vão crescer Aqui eu estou colocando em uma forma de 22 cm de diâmetro E leva para fermentar novamente Só que por 50 minutinhos Eu coloquei no microondas desligado novamente Uns 15 minutinhos antes de finalizar a fermentação Pode ligar o forno e ir pré-aquecendo a 180 graus Aqui estamos com os pãezinhos prontos para serem assados Vamos lavar o forno e deixar por aproximadamente uns 15 minutinhos Já estamos com os pãezinhos prontos, super macios, saborosos E que fica parecendo pão de padaria Vale muito a pena passar por essa experiência de fazer pãezinhos Olha a sua maciez desse pão Pessoal, se você quer ver outras receitas tão maravilhosas quanto essa Se inscreva no canal e ative o sininho Você vai encontrar as melhores receitas do Youtube E além disso vai ficar informado das receitas que serão postadas E essa foi mais uma receita do canal Cookflix para vocês Beijos e até o próximo vídeo Tchau